Vanessa, o que que tá fazendo na cozinha hoje, Vanessa? Vou preparar aqui rapidinho um macarrão com carne maravilhoso, que fica ótimo pro almoço ou até mesmo pro jantar. Hum, é uma macarronada, é? Não, não é uma macarronada, é uma carne com macarrão mesmo, muito bom, tá? Aqui eu vou precisar de 500 gramas de carne, que eu tô usando o colchão mole. Eu vou colocar agora aqui nessa panela. Estava bem aquecida, tá? Agora a gente vai temperar essa carne aqui mesmo na panela. Hum, é tudo em uma panela só, Vanessa? Tudo em uma única panela. Vou começar colocando aqui sal, tá? Quantidade a gosto. Vou colocar também aqui colorau, mas se você quiser você pode usar páprica, tá? Vou colocar aqui também pimenta do reino a gosto, pode ser também o cominho. Aqui eu estou adicionando dois dentes de alho bem picadinho. Agora vamos misturar tudo e vamos deixar refogar bem. E aqui eu já estou temperando ela na panela, tá? Mas se quiser pode temperar ela antes. E aqui já refogou bem a nossa carne, agora a gente vai colocar aqui os outros temperos, tá? Eu vou colocar uma cebola bem picada, tá? Vou colocar também meio tomate picado. Eu vou colocar também pimentão. Aqui eu tô usando pimentão verde, mas você pode usar aí o colorido. Então só o mesmo eu sou preferente. E eu vou colocar também aqui uma cenoura picadinha. Hum, tá funcionando bonito, né? Essa mistura de cores. Tá, eu amo essas comidas coloridas, tá? E o cheiro aqui, você tá sentindo aí? Tá delicioso esse cheiro, ó. Já quero que fique pronto. E agora nós vamos misturar todos os ingredientes muito bem. E esse cheiro está uma delícia, ó. Gente, vocês não têm noção do cheiro que está essa cozinha. Agora a gente vai tampar e a gente vai deixar cozinhando aqui por alguns minutinhos. Enquanto isso, vamos preparar aqui rapidinho o molho, tá? Para colocar aí na nossa carne que vai dar um sabor ainda melhor. Aqui eu já tenho 100ml de água. Agora eu vou adicionar aqui 100ml de molho shoyu, tá? Mas se vocês não tiverem, pode ser também o molho inglês, tá? Agora eu vou adicionar também aqui uma colher de sobremesa e mais um pouquinho de ámido de milho, tá? Para quem não conhece a maisena, vamos misturar tudo muito bem. E aqui a nossa carne agora, viu? Já está bem refogada, olha só. Eita! Agora... Que cheiro maravilhoso é esse, Vanessa? Isso aí! Aí agora a gente vai colocar aqui o molho que a gente acabou de preparar, tá? Na nossa carne. Gente, esse molho dá um sabor tão maravilhoso nessa carne. Aqui eu dei uma leve mexida, agora eu vou tampar, cozinhar por alguns minutinhos, tá? E qual é o tempo de cozimento dessa carne? O cozimento, ele vai variar muito de fogo para fogo. Então o que é importante você ficar de olho, tá? Aqui eu vou ficar olhando, mas eu acredito que é aproximadamente 30 minutinhos. Então quando ficar bem molinha é o ponto ideal. E enquanto a nossa carne está cozinhando, tá? A gente vai aqui preparar o nosso macarrão. Vou colocar aqui nessa panela 1 litro de água, tá? Para a quantidade de macarrão que eu estou fazendo. Aqui a água já está fervendo, adiciono um pouco de sal. Agora vou adicionar o macarrão, tá gente? Agora aqui eu vou dar uma leve mexida e eu vou deixar esse macarrão cozinhar por 7 minutos, tá? Para ele ficar no ponto al dente. Agora aqui a gente vai dar uma olhadinha. Olha só como está a nossa carne. E aqui, tá? Nossa carne já ficou mole. Então você vai ficar de olho aí. Quando tiver molinha já é o ponto ideal, tá? Agora transferimos todo o macarrão para a carne e já vamos misturar tudo. Mas é bem opcional, tá pessoal? Se você não gostar não precisa colocar e também pode substituir pela salsa. E agora sim está prontinha a nossa deliciosa refeição. Feita em uma só panela e ficou pronta rapidinho. Agora você já vai preparar o meu, hein Vanessa? Isso aí, tá? Ficou prontinho. Gente, agora vai ser o que? Só servir e se deliciarem, tá? E assim, essa quantidade que eu preparei, ela vai servir tranquilamente até 3 pessoas. Mas a quantidade vai variar muito do tanto de pessoas que vai comer aí na sua casa, tá? Agora deixa eu servir aqui a Maria, que ela está já... Com água na boca. Isso aí. Pronto. Agora esse aqui já é o da Maria, tá? Eita, beleza. Olha só esse aqui. Ai, que delícia. Gente, eita Maria. Agora para quem gosta também e quiser finalizar esse prato com o queijozinho parmesão, não ralado por cima, não tem coisa melhor, tá? Vamos lá. Vou finalizar aqui o seu prato, tá? Com o queijozinho parmesão, que fica uma delícia, tá? Hum, olha só. Ah, tá do jeito que eu gosto. Hum, macarrão desse quentinho com o queijo parmesão. Eu também já estou com água na boca. Vou fazer o meu prato desse jeito. Vou finalizar assim, tá? Agora vem cá. Vai, segue. Não, me dá o meu. Me dê o meu. Pegue e se saboreie bastante, tá? Vou preparar o meu prato também, porque eu não vou ficar de fora. E o meu prato também já está prontinho, tá? Agora é só servir e se deliciarem. Façam aí na casa de vocês e depois me contem aqui nos comentários qual foi a sua experiência e como é que ficou, tá, gente? É uma refeição completa, econômica e fica pronta rapidinho. O sabor é maravilhoso, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a nossa próxima receitinha. Tchau, tchau.